Aqui vem o Boom Shakalaka! A temporada 2021-2022 está prestes a começar e eu quero fazer exatamente esse mesmo vídeo mostrando os 30 treinadores de cada uma das franquias da NBA. Alguns mudaram, a maioria são os mesmos, algumas informações estão atualizadas, então fiquem agora com os 30 técnicos Head Coaches de cada uma das franquias da NBA. A Atlanta Hawks, Nate McMillan. Ele assumiu o time no meio da última temporada, quando a campanha era de 14 vitórias e 20 derrotas. E numa reviravolta, ele levou o time à quinta colocação na Conferência Leste e, mais do que isso, às finais do Leste. A primeira vez que ele conseguiu isso em sua extensa carreira como treinador. Boston Celtics, Ime Udoka. Depois de oito temporadas de Brad Stevens, um antigo técnico agora assume a função de General Manager no lugar do Danny Ant. E o Ime Udoka vai ser o treinador principal pela primeira vez na carreira. Desde 2012, Udoka já foi assistente do San Antonio Spurs, do Philadelphia 76ers e do Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, Steve Nash. Após uma primeira temporada como treinador bem sucedida, com o time perdendo no jogo 7 das semifinais do Leste, Nash vai para a sua segunda tentativa. Conseguirão Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge e companhia trazer o tão sonhado caneco que Nash não ganhou como jogador? Charlotte Hornets, James Borrego. Ele assumiu definitivamente os Hornets em 2018. Ele é o primeiro head coach latino da história da NBA. Na temporada passada, até conseguiu a vaga para o torneio de play-in, mas uma derrota esmagadora para o Indiana Pacers acabou com o sonho dos playoffs do Charlotte Hornets. Chicago Bulls, Billy Donovan. Dezenove anos como treinador da Universidade da Flórida, depois cinco temporadas em OKC e agora vai para a segunda temporada com o Chicago Bulls. Com as chegadas de Demar DeRozan, Lonzo Ball, além dos All-Stars, Nikola Vucevic e Zach Lavin, o time vai forte para tentar voltar aos playoffs. Cleveland Cavaliers, J.B. Bickerstaff. Desde 2004, ele já foi assistente do Charlotte Bobcats, do Minnesota Timberwolves e do Houston Rockets, onde chegou a ser head coach interino. Foi o técnico dos Grizzlies entre 2017 e 2019 e assumiu os Cavs, faltando 11 jogos para a interrupção da temporada 2019-2020 e agora já soma 83 jogos pela franquia. Dallas Mavericks, Jason Kidd. Chegou o fim da era Rick Carlisle, que treinava os Mavs desde 2008. Entra o armador do único título da franquia em 2011, Jason Kidd. Kidd foi assistente de Frank Vogel nos Lakers nas últimas duas temporadas e volta ao cargo de técnico principal, que já teve nos Nets e nos Bucks. Denver Nuggets, Mike Malone. Após uma passagem não muito bem sucedida pelos Kings entre 2013 e 2014, assumiu os Nuggets em 2015 e está lá desde então, tendo as finais de conferência de 2020 como seu melhor resultado. Também foi o técnico do All-Star Game de 2019. Detroit Pistons, Dwayne Casey. Treinou o Toronto Raptors entre 2011 e 2018, sendo o técnico do ano na temporada 17-18. Também tem cinco prêmios de técnico do mês pelos Raptors. Foi o técnico do All-Star Game em 2018. Seu título, porém, é como assistente nos Mavericks em 2011. Golden State Warriors. Steve Kerr, cinco vezes campeão da NBA como jogador. Kerr assumiu os Warriors em 2014 para sua primeira experiência como treinador e, logo de cara, levou a franquia a cinco finais consecutivas, sendo campeão três vezes. Foi técnico nos All-Star Games de 2015 e 2017 e técnico do ano em 2015 e 2016. Tenta retornar aos playoffs depois de dois anos fora. Houston Rockets, Steven Silas. Debutou como treinador na temporada passada, após trabalhar em comissões técnicas desde 1999. Perdeu James Harden logo no início da temporada. O time dos Rockets, que passa por reformulação, teve a pior campanha da NBA, 17 vitórias e 55 derrotas. Indiana Pacers, Rick Arlyle, que sai de Dallas após mais de uma década, não tira nem um aninho de férias e já vai assumindo a posição de técnico em Indiana. A experiência com o Nate Bjorgren durou apenas uma temporada e, após a eliminação para os Wizards no play-in, ele foi demitido. Los Angeles Clippers, Tyrone Loon. Após ser campeão com os Cavs em 2016, foi demitido após perder os seis primeiros jogos da temporada 18-19, sem LeBron James. Ele era assistente dos Clippers até 2020 e foi efetivado após a saída do Doc Rivers. Já foi uma vez técnico do mês e também técnico do All-Star Game. Los Angeles Lakers, Frank Vogel, após dez anos como assistente no Celtics Sixers e Pacers, assumiu o time de Indiana em 2011. Lá foram cinco temporadas, mais duas no Orlando Magic e, em 2019, assumiu os Lakers. Campeão em 2020 e técnico dos All-Star Games de 2014 e 2020. Cinco vezes técnico do mês até hoje. Memphis Grizzlies. Taylor Jenkins, assistente técnico desde 2013 em Hawks e Bucks, assumiu como técnico principal dos Grizzlies na temporada 2019-20, levando o time ao play-in logo de cara. E em 2020 e 2021, com uma vitória em cima dos Warriors no play-in, finalmente os Grizzlies voltaram aos playoffs. Miami Heat, Eric Spolstra, assistente do Heat desde 97, assumiu como técnico em 2008, campeão como assistente do Pat Riley em 2006 e como técnico principal em 2012 e 2013. Treinou também no All-Star Games de 2013 e tem oito prêmios de técnico do mês em sete temporadas diferentes. Milwaukee Bucks, Mike Buttenhozer, foi assistente de Popovic nos Spurs entre 96 e 2013, sendo quatro vezes campeão. Em 2014, assumiu o Atlanta Hawks, onde ficou por quatro temporadas para depois ir para o Milwaukee Bucks. Ganhou o prêmio de técnico do ano em 2015 e 2019, mesmo os anos que também foi o treinador do All-Star Game. E finalmente conseguiu o subtítulo como treinador principal nessa última temporada. Minnesota Timberwolves, Chris Finch, assumiu o time no lugar do Ryan Saunders ao longo da última temporada e foi o treinador nos 41 jogos finais. Agora tem a missão de desenvolver um elenco jovem e promissor, mas que não consegue dar aquele passo adiante e se colocar como um candidato aos playoffs. New Orleans Pelicans, Willie Green, um jogador mediano que atuou por 12 temporadas em cinco times diferentes. Willie Green foi assistente de Steve Kerr nos Warriors por três temporadas e mais duas como assistente do Monty Williams nos Suns. Agora nos Pelicans, recebe sua primeira chance como head coach. New York Knicks, Tom Thibodeau, assistente de várias franquias entre 89 e 2010, incluindo os próprios Knicks. Foi treinador principal dos Bulls por cinco anos e dos Wolves por três anos. No seu ano de estreia pelos Knicks, uma campanha surpreendente e o seu segundo prêmio de técnico do ano. O primeiro havia sido na temporada de estreia pelos Chicago Bulls. Oklahoma City Thunder, Mark Dagnold. Ele era assistente em OKC em 2019 e 2020 e então foi promovido a treinador principal. Na temporada 2020 e 2021, a campanha não foi boa, 22 vitórias e 50 derrotas, mas nem é essa a questão. O desafio de Dagnold é montar um time vencedor para o futuro com todos os jovens e as picks que o Thunder possui. Orlando Magic, Jamal Mosley. Ele era assistente técnico do Rick Carlisle no Dallas Mavericks desde 2014. Em 2018, ele assumiu a responsabilidade de ser o coordenador defensivo, estrategista defensivo do time. E agora, Mosley recebe a primeira chance como técnico principal no Orlando Magic. Philadelphia 76ers, Doc Rivers. Ele é treinador na NBA desde 1999. Passou por Magic, Celtics, onde foi campeão em 2008, Clippers e, desde a temporada passada, Sixers. Foi técnico do ano, na temporada 99-2000, a sua primeira como treinador. E tem 12 prêmios de técnico do mês até o momento, além de 3 All-Star Games, incluindo o último. Phoenix Suns, Monty Williams. Treinou os Hornets barra Pelicans entre 2010 e 2015. E após um período em outras funções e em outras franquias, voltou para o cargo de Head Coach em 2019 com o Phoenix Suns. Ganhou o prêmio de técnico do Seeding Games, ou técnico da bolha, após vencer todos os 8 jogos. E surpreendeu, na temporada passada, ao levar o Phoenix Suns às finais da NBA. Portland Trail Blazers, Chelsea Billups. Sai Terry Stotts, que treinava o time desde 2012. E entra Billups para sua primeira experiência como treinador principal. A temporada passada foi a primeira dele em uma comissão técnica. Ele foi assistente do Tyron Lue nos Clippers. Não deixa de ser uma surpresa essa ascensão meteórica ao cargo de treinador. Sacramento Kings, Luke Walton. Ele vai para a sua sexta temporada como técnico principal. Três com os Lakers e essa também será a terceira com os Kings. Como assistente, foi campeão em 2015 com os Warriors. E como técnico interino dos Warriors, após uma cirurgia de Steve Kerr, levou um prêmio de técnico do mês. San Antonio Spurs, ele Greg Popovich. Ele treina o time desde 96, são seis finais, cinco títulos, quatro All-Star Games, três prêmios de técnico do ano e 17 prêmios de técnico do mês. O que mais? Sim, ele está a 26 triunfos de se tornar o técnico com mais vitórias na história da NBA. E também acabou de levar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Toronto Raptors, Nick Nurse. Campeão com os Raptors em 2019, na sua temporada de estreia como treinador. Técnico do ano em 2019 e 2020 e técnico do All-Star Game em 2020. Também duas vezes campeão da D-League em 2011 e 2013, antes de assumir como assistente dos Raptors. Ficou de fora dos playoffs pela primeira vez na temporada passada. Utah Jazz, Quinn Snyder. Melhor campanha da NBA nessa última temporada. Ele é o treinador do Jazz desde 2014, com três prêmios de técnico do mês nesse período. E sendo um dos treinadores no All-Star Game desse ano de 2021. Antes do Jazz, ele foi assistente nos Clippers, nos Sixers, nos Lakers e nos Hawks. Por fim, Washington Wizards, Wes Anseld Jr. Filho da lenda dos Bullets, Wes Anseld. MVP das finais no único título da franquia em 78. Anseld Jr. começou em 2005 como assistente nos próprios Wizards. Passando depois por Warriors, Magic e Nuggets. É no time que ele tem mais identificação, que ele dá o pontapé inicial na sua carreira de treinador. E esses são os 30 treinadores que comandarão as 30 franquias da NBA nessa próxima temporada 2021-2022. E aí, estão ansiosos? Para que time vocês torcem? O treinador mudou? Vocês gostaram? Não gostaram? Digam aí nos comentários. Que nem eu estou fazendo nos últimos vídeos. Estou lembrando vocês que estamos na contagem regressiva para o vídeo número 500 aqui no Bunchakalaka. Esse aqui é o vídeo 485. Então, depois desse, faltarão apenas 15 vídeos para o tão sonhado vídeo número 500 do Bunchakalaka. Se vocês têm alguma ideia muito boa de vídeo, me digam aí. A frequência deve continuar mais ou menos essa mais recente de um vídeo por semana. Quando voltar a temporada regular, deve voltar a aumentar a frequência. Valeu! Muito obrigado mais uma vez. Mário! Muito obrigado mais uma vez quem assistiu aqui no Bunchakalaka. E até o próximo vídeo. Grande abraço!